O que temos aqui? É que eu tenho pinos no quadril até o tornozelo. Então, estamos aqui amarrados, mas não somos namorados nem viadinhos de praia. Ah, tá tudo bem. Olha. Bravo, sai daí. O nome dele é Bravo? Sim, por causa do Nino Bravo. Ah. A gente adora. Ele sempre late quando eu canto. Bom, ele é o meu sogro. Eu me chamo Ramon, mas isso também não importa. Como vai? Bom, ele é viúvo. Ah. Eu também. Meu marido está no céu e eu estou na paz. Eu sou Noelia. Adorei seu nome, Noelia. Ia gostar ainda mais do meu número de telefone. Então, tá, né? Vou ver o que o mar me trará. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.